E a plataforma sindical Unir e Resgatar a ONT-CCS reuniu-se com a imprensa para recordar Aníbal Borges, que foi o coordenador desta plataforma, falecido no passado dia 2 de maio, vítima da Covid. O vice-coordenador da plataforma sindical, Eliseu Tavares, aproveitou o momento para anunciar uma breve reunião com vista a eleger a nova direção e continuar o legado de Aníbal Borges. Na manhã desta quarta-feira, integrantes dos 12 sindicatos filiados na plataforma sindical Unir e Resgatar a ONT-CCS reuniram-se para apresentar as sentidas condolências à família enlutada e recordar o malogrado Aníbal Borges, homem que caracterizam como um destacado dirigente e um lutador incansável em prol dos direitos dos trabalhadores. Aníbal Borges faleceu no passado 2 de maio, vítima da Covid-19. Foi um lutador incansável em prol dos direitos dos trabalhadores cabo-verdianos. O seu desaparecimento físico constitui, pois, uma perda irreparável para o movimento sindical cabo-verdiano e não só. Enquanto coordenador da plataforma sindical Unir e Resgatar a ONT-CCS, vinha fazendo de tudo para concretizar o principal objetivo desta, que é o de unir a grande família da ONT-CCS e resgatar esta central sindical. Eliseu Tavares ainda anunciou uma reunião para redefinir uma nova liderança para a plataforma sindical Unir e Resgatar a ONT-CCS e lutar para realizar este sonho que Aníbal Borges não conseguiu realizar em vida. Nós estamos, como pode entender, nós ainda estamos a cumprir um período de luto desses sindicatos, mas ainda esta semana vamos agendar o encontro para se eleger o novo coordenador. E neste mesmo encontro, já posso adiantar, já vamos estar a preparar, além de tentar cumprir aquele que foi o seu sonho, que é resgatar a ONT-CCS, preparar uma homenagem à altura do dirigente sindical que ele foi. Desde a sua chegada ao país, a Covid-19 já seifou a vida de centenas de pessoas, sendo uma delas o dirigente sindical e coordenador da plataforma sindical Unir e Resgatar a ONT-CCS, Aníbal Borges.